O participador vai ser palco do Festival Liberatum, o evento faz parte da programação do Novembro Negro. De amanhã até domingo, o festival vai promover a valorização do multiculturalismo, da diversidade e também da inclusão. Participação de artistas e de autoridades. Hoje, algumas delas, vocês estão vendo, visitaram o Ilê Aê, na Senzala do Barro Preto.